Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí com mais um Top 10 de Combat Arms Essa é a sétima edição rapaziada, então vamos lá galera, vamos deixando o like já marotão aí e vamos nessa Porque hoje o barato é louco mano, rapaziada é só um antes de a gente começar um regadinho marotão aí A galera está mandando muito aí no OneDrive, eu sempre estou dizendo não mandem no OneDrive Eu não up o seu vídeo diretamente como arquivo galera, porque fica difícil para mim abrir aqui No OneDrive impossível assistir ou visualizar ou baixar o vídeo, beleza? Então upem no YouTube, manda o link para mim, apenas o link com o seu link, tem uma galerinha que não mandou o link Só lembrando, beleza? Com a melhor qualidade possível que eu agradeço, beleza? Se não for possível, mandem aí que a gente dá uma avaliada mesmo assim, beleza? Então é isso aí, vamos lá galera, já deixa o likezão para fortalecer aí e vamos nessa rapaziada Com a décima posição de hoje aí rapaziada, ficou o Overloads né Ele mandou uma cena de quarentena aí, mas ele já mandou praticamente pela metade Era no finalzinho ali, já meteram um fantástico ali em quarentena Então mesmo assim ele apareceu no Top 10 aí, a cena pela metade A galera sempre está pedindo quarentena Está aí quarentena, mas ficou um pouquinho aí né, a qualidade um pouquinho ruim Mas ele meteu um ambolerbo ali, parabéns pela sua cena aí Mesmo pela metade a gente pôs aí, beleza? Então vamos lá, bora lá E na nova posição de hoje rapaziada, ficou o Alexandre aí né Ele acabou esquecendo eu acho de mandar o nick E no vídeo também como a qualidade ficou um pouquinho baixa aí Não dá para identificar o nick né Mas ele está ali naquele exército solo marotão Apenas faca mano, meteu um double ali E beleza, continuou ali, cara Briga de foice tensa ali né Literalmente briga de foice de Halloween né Ele conseguiu mais um killzinho ali E aí mano, ele começou Ele meteu um multi ali já, um ultra kill para cima dos caras E vamos nessa, eu quero mais Meteu um fantástico ali de H.S. no cara E aí sobrou um corinthiano ali Ele meteu um ambolerbo em cima do corinthiano E o outro veio, ele já deu uma miada e um ambolerbo mais Falou, vem que hoje eu estou para o jogo mano E aí tentou, 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 tentou Mais um ambolerbo e já deram uma miada nele ali Mas infelizmente ele não conseguiu fazer um ambolerbo mais três ali Mas ficou top a cena aí Parabéns Alexandre aí E não esquece de estar mandando um nick na próxima aí meu brother Aquele nickzinho ali maroto junto com o e-mail E dando uma melhoradinha também Na qualidade do vídeo Fica zica do bagulho mesmo Mas mesmo assim, show de bola Ficou com a nona posição aí Parabéns E é nóis moleque E na oitava posição de hoje, rapaziada Ficou o Dípulo Se liga só, tá lindo aqui o Krik Eliminação Ele tenta um teco de sniper Mas não consegue Puxa sua K e dá um lindo tecão Monstruosamente monstro ali De muito longe Cara, que teco lindo Merecia aí a cena extra Só que a cena extra de hoje Foi muito zica Então essa cena não conseguiu desbancar A cena extra de hoje Então aguardem aí Que logo mais vai aparecer E vocês vão falar Não, realmente essa cena extra ficou Muito louca, mano Então parabéns aí o Dípulo Por esse teco monstrão aí Parabéns pela sua cena maluco E parabéns pelo oitavo lugar de hoje E com a sétima posição de hoje aí, rapaziada Ficou o Ipandowski Também ali na Kill Creek Ele tá ali com a sua gordinha Já pega um killzinho Já mete uma gordinha ali Já mete um multi Aquilo na resposta Os caras falaram Agora vem E detada de gordinha pra todo lado Puxa um Adual Scorpion Mete um unbelievable E aí vem o Hauser Pra você ter ideia Ele mete um revenge Mas foi um unbelievable Mais dois ali Se eu não me engano Show de bola, moleque E parabéns pela sua cena aí Ruxando, monstrão ali Abagaçando geral Até o Hauser Foi pra fita ali, mano Então O barato é louco Parabéns aí pela sua cena E Pandovski E é isso aí, moleque Tamo junto É nozes Na sexta posição de hoje Rapaziada Ficou o Guion aí Ele tá ali Exército solo Com a sua Arctic Wolf Já meteu um multi Kill ali Um outra kill E vai ruxando, mano Falou cadê os caras De repente Ele vem um na escadinha E já manda um Fantástico ali Muito louco De HS, mano E procura outro Mete um unbelievable E finalizando ali O cara acabou matando ele Mas Guion Parabéns pela sua cena Muito zica aí Mandando um pé aí Na sua L9 Arctic Wolf É nóis Tamo junto, mano E na quinta posição de hoje Rapaziada Uma quarentena marotona aí Se liga só Na marotagem Na mala balança Do pai bola aí Tá ali O defeitos É, cheio dos defeitos ali Cheio dos efeitos Na verdade Na quarentena Ele já mandou um ali Acabou sendo um miado Mas mandou um double kill ali Jogou uma meninha Jogou uma Nossa, meteu um unbelievable E aí pegou o RPG Meteu um unbelievable Mais ali E tentando Continuou tentando ali Já deu aquele reload no seu RPG Os zumbis tão muito loucos ali Mas perdido Que isso é em tiroteio Mas foi isso aí Meteu um unbelievable ali Muito bem, maninho Valeu Um unbelievable mais ali, né Na marotagem Na mala balança Então parabéns e defeitos aí Pela sua cena de quarentena E tamo junto, moleque Valeu Com a quarta posição de hoje Rapaziada Ficou o rei edul Buscar e destruir Ele tá ali na marotagem Power surge Já meteu uma ledzinha ali Com a sua Eita caramba Agora se escondeu ali, maluco Mas ele deu aquela rajadona de gorila De gorila, maluco Deu aquela lagada aqui Deu um multi kill ali também E aí com a sua G3 Foi invadindo, mano Foi invadindo Que o barato é louco Toma ultra kill Toma fantastic ali E o cara pegou o costinho Unbelievable E se liga só Ele falou Eu quero é mais É unbelievable mais, maluco Show de bola aí Então rei edul Na parada aí Parabéns pela sua cena Mano, metendo um unbelievable mais aí Em buscar e destruir De G36 aí Deu uma lagada Eu ia falar G23 Mas é G36, mano Deu aquela lagadinha mental aqui Então parabéns aí rei edul Pela sua cena Unbelievable mais Em buscar e destruir É meio tenso fazer, né galera Mas tá aí Nessa ceninha marota Pra vocês aí Então dê aquele like marotão aí Parabéns pela sua cena Reduro bagulho E na cena extra de hoje Rapaziada Se liga só Nesse lindo teco Galera Ele tá ali na torre Da Ratlisnake E tá ali com a sua L9 E tá ali na Camperagem O cara se jogou ali Já Isdete faleceu na parada Ele falou Ah é? Então vem Pega essa aqui meu irmão Pega esse 360 E deu um lindo kill O cara merece aí Replay, replay, replay Na parada Cara, o bimenino Mandou esse teco lindo aí Mano, parabéns Curti demais sua cena aí Cara, cena extra Zica do bagulho Mano, teve um outro camarada dele Que tentou antes ali Mas não conseguiu E aí ele se preparou Respirou E falou Agora vem mano Que o bagulho é louco Cara, que cena linda Mano, parabéns mesmo aí Ao menino Por essa linda cena aí galera Então é isso aí maninho E com o troféu de bronze de hoje Com a terceira posição Rapaziada Ficou aí com o Juninho Tá ali a Zer Solo Junk Fleer Já meteu um multi kill ali E aí deu Puxou a sua L9 Deu uma vezgadinha Já deu um outro kill ali Meteu um Fantastic Deu mais uma vezgadinha Meteu um Amolivum Amolivum mais um Deu uma vezgadinha Amolivum mais dois E aí mais uma vezgadinha Amolivum mais três Amolivum mais quatro Maluco E vai segurar o menino Moleque O menino bagaçó em geral Ali com o Amolivum mais quatro Parabéns aí Pela sua cena Juninho jogou muito K Só tecão bolado ali né Cheio de estilo ainda né moleque Show Parabéns aí então Pela sua cena E pelo top 3 de hoje aí moleque Nós estamos juntos Juninho E com o troféu de prata E de hoje Rapaziada Ficou ali com o Black Wolf O Power Surge Jogando aquele CF Com a rapaziada Mano se liga só O Wolf Black Black Wolf aí Das capturadas todas Com sua L9 Guilherme já meteu ali Um Double Kill E de rush Ele já meteu um multi Guilherme A próxima do cara O cara falou Tá ali mano Tá vindo Se liga só que ele tá vindo Veja Já levou um Ultra E finalizando com um lindo Fantástico ali Parabéns aí Ao Black Wolf Pela sua cena linda moleque Muito bom bagaçando aí No CF com a rapaziada Parabéns aí E em primeiríssimo lugar de hoje Conquistando o troféu de ouro Rapaziada Ficou o Ura Mesh ali E suas capirotagens aí No exército solo Mano se liga só Ele tá ali com as duas snipers Dá uma vezgadinha Mas mete um multi Kill ali E tá cheio dos mods ainda né Vamos tirar esses mods aí Vamos tirar esses mods E meter um Ultra Kill Beleza Deu aquela vezgadinha O cara veio Mas tem um Fantástica ali De HS O outro Moscou ali Já levou um Umbelivum Umbelivum mais um E vamos E vem Umbelivum mais dois E vamos lá Vem 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 Que é Umbelivum mais três Na parada E Umbelivum mais quatro Deu aquela vezgadinha Mas é mais quatro Agora que eu tô ligado E aí ele deu outra vezgadinha E falou Vem meu Vem na faca mesmo E Umbelivum mais cinco Ali completando de faca Parabéns aí Ura Mesh Pela sua cena de hoje Mano Ura Mesh É aquele nick Japonês, chinês Das capirotais de toda Aí né Não sei o certo Mas tá aí Cara se tirar esse mod Vai ficar mais rica Esses teus CA Mano Esses teus teco lindos aí Vai ficar muito mais rica Galera Esse foi o top 10 de hoje Sétima edição Espero que vocês tenham curtido Gostado Teve algumas cenas Eu concordo com vocês Teve algumas cenas Que faltou um pouquinho De qualidade Mas a galera Tá se esforçando Tá enviando as suas cenas Então continue enviando as suas cenas Teve quarentena E reparar uma coisa Hoje teve um Amboleibo Atrás do outro Praticamente Só a cena extra Lógico que não teve Amboleibo E também o tecão Do Diplo lá Que não teve Amboleibo O resto Praticamente foi todos Amboleibo O Fantástico Lá no CF Logicamente Em CF É difícil você meter Amboleibo Porque são apenas 5 Mas se tivesse com certeza A galera ia estar Ventendo Amboleibo Em CF Porque os caras Bagaça demais Os caras jogam demais Mesmo galera Então continue mandando as suas cenas Lembrando que vai estar Na descrição do vídeo O e-mail Para vocês estarem enviando Beleza? Só dá uma olhadinha Na descrição Que vai estar aí O e-mail Que é muito fácil enviar Mas galera Por favor Envie o pain no YouTube Ah Joss Eu não tenho uma conta no YouTube Como é que eu faço? Cara Pesquisa no Google Você está com a ferramenta Zika aí Que é o Google e o YouTube Para vocês estarem aprendendo Um monte de coisa É só você criar um e-mail Criar uma conta no Google E depois Entrar no YouTube Criar a continha lá É só editar A tua continha E aí já vai estar lá O seu canal Para você upar a sua cena Upor a sua cena Pega o link E manda aí No top 10 Do John Saber Que você vai sair aí Uma hora ou outra Continue tentando Nunca desiste Se você enviou uma vez a cena Outra vez, outra vez Continue tentando Que uma hora você aparece aí É bastante cena Que eu recebo aqui Galera Então Tem que bagaçar mesmo Tem que bagaçar aí Porque a galera aqui É a arueira Os caras não é fraco não É só teco bolado Então São cenas Zika mesmo E para entrar aí Tem que ser Zika também Então parabéns Para essa galera Para essa galera Que entrou hoje no top 10 Tem outra galera Que entrou no top 10 De número 6 De 5 4 3 2 1 Enfim E a gente vai continuar aí Uma vez na semana Sempre Eu estou procurando postar Sempre na sexta-feira Eu já seleciono Começo a selecionar As cenas aí Já na Na quarta-feira Que o tempo é curto Eu já começo a selecionar Algumas E aí eu espero Até na quinta À noite Eu seleciono o resto Já edito Finalizo E aí já começa A redrezar aí o pai E mandar para o canal Beleza Então Até quinta-feira Aí umas 6 horas Vocês mandem sua cena Pode mandar aqui na sexta Se caso não der tempo De eu editar Vai sair no final de semana Até domingo Sai sim Sem problema Beleza Então deixa aquele like Maroto Beleza Também a gente tem o grupo Galera Do Top 10 do Combat Arms Tem o grupo aí também Vai estar na descrição do vídeo Entre outros grupos Aí a minha fanpage Também tem aí Tem o link do segundo canal E tem a bagaceira toda Aí na descrição É só dar uma olhadinha Que vocês não vão se arrepender Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Não é inscrito no canal Se inscreva Que é sucesso Até o próximo vídeo Aquele abraço E fui